Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de modelagem 3D e para isso vamos abordar essa modelagem que vocês estão vendo aqui na nossa cena que seria um objeto decorativo. Esse objeto em formato de pinha, embora não pareça, existe aqui uma modelagem bem complicada por trás e eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita a entrada da vinheta para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. E vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar objetos decorativos 3D. Bom, para a gente poder iniciar essa etapa, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar a superfície do meu objeto. Se observarmos de perto aqui, vamos dar um zoom nessa imagem, vocês vão ver que nós temos uma repetição. No 3D nós chamamos essa repetição aqui de parametria, quando nós temos várias peças que se repetem de alguma forma. Essa repetição aqui depois ela pode ser alterada através de modificadores. Então aqui eu já passei mais ou menos uma colinha para vocês e nós devemos aprender somente como fazer essa repetição e como ligar essas peças. Então vamos lá. Para a gente poder começar, eu vou configurar aqui a vista front, aqui do lado esquerdo. Visualizamos o formato aqui com o botão F3, botão G para ocultar o grid e deixamos essa imagem aqui do lado. Já aqui no nosso grid, eu vou começar a fazer a parte da modelagem. Então vou criar um plane, pode ser um plane com dois segmentos somente. Colocamos aqui duas divisões. Vou deixar esse plane em uma cor mais escura, para que possamos ver melhor o que vai acontecer. Vou converter esse plane como é de table poly. E agora eu vou fazer aquele mesmo formato que vocês podem ver aqui na superfície. Então vou pegar uma dessas células, se é que podemos chamar assim, e vou fazer aqui uma modelagem. O que eu tenho que fazer aqui, o nosso desafio, é imaginar a topologia desse objeto. Então o que eu consigo imaginar aqui é mais ou menos essa topologia aqui. seria uma linha, aqui nós temos uma outra linha, e aqui nós temos essa outra linha. Pensando nessa topologia, eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Pego aqui os pontinhos de vértice, arrasto para frente, arrasto para baixo, fazemos aqui um novo connect, fazer um connect aqui bem nessa parte, selecionamos os pontinhos de vértice, e movemos aqui para frente, para poder fazer o reforço dessa borda. Então reforçamos aqui com os pontinhos, deixamos o mais próximo possível. aqui acredito que esteja bom. Selecionamos os pontos de vértice, e agora puxamos para cima, fazendo esse efeito de escama, como vocês podem ver aí. Não precisa ficar exato, já que esse é um modelo bem orgânico também, então até não vai ficar certinho, mas aqui para mim já está bom. Vou só puxar essa parte aqui um pouquinho mais para o fundo agora, fazemos um novo connect nessa parte aqui, então conectamos, movimentamos esse connect também um pouquinho mais para cima, para gerar um efeito de relevo, deixamos o pontinho de vértice aqui nesse ponto, e agora puxamos essa parte aqui mais para cima, com a seleção dos vértices. Então puxamos aqui, e vejo que já temos um formato básico. A próxima etapa é criar as cópias em instâncias, já que as cópias em instâncias, eu posso controlar o que vai acontecer com os nossos objetos. Então vou criar uma cópia utilizando a ferramenta Snap, o Snap está configurado aqui no nosso Vertex, então aqui dá para ver claramente. Vamos criar uma cópia pressionando o botão Shift, selecionando o pontinho de vértice, então criamos aqui a nossa primeira cópia, e essa cópia será como instância, assim que eu falei com vocês, nós vamos fazer aqui uma cópia em instância, porque nós podemos controlar todos os nossos modelos ao mesmo tempo. Feito essa cópia, eu vou criar mais uma cópia agora, então vamos criar mais uma cópia com o nosso Snap habilitado. O atalho do Snap é o botão S, para quem não sabe, para facilitar para vocês aí as coisas, é o botão S. O próximo passo aqui seria unir todas essas partes aqui, que estão mais distantes, então enquanto eu vou unir essa parte aqui, esse outro pontinho que representa o mesmo ponto, ele vai movimentar para o fundo. Então aqui vocês vão ver claramente que ele movimenta ao mesmo tempo. Aqui também faço o mesmo procedimento, no meio aqui fazemos mais uma vez esse mesmo procedimento para deixar confirmado, faço aqui do outro lado agora, e as nossas peças já estão prontas, como podemos ver aí, temos a nossa primeira sequência. Eu vou só fazer um teste rápido aqui, vamos converter como editable poly, atachando primeiro os objetos, para poder atachar nós temos que tirar a instância, então já tiramos aqui a instância clicando no botão Make Unique, agora sim, atachamos os modelos, soldamos os pontinhos de vértice que ainda não foram unificados, então todos eles estão separados ainda, selecionamos todos os pontos, clicamos no botão Valves, e agora aplico o modificador Turbo Smooth, para ver o que vai acontecer. E vejam que o formato agora já está bem semelhante, comparando os dois modelos aqui, vejam que nós temos esse formato aqui, temos a primeira, a segunda elevação, e essa elevação aqui um pouquinho mais acima. Eu acredito que isso aqui está bom, se você quiser melhorar um pouquinho mais o modelo, você pode, e agora nós vamos começar a tratar as cópias. Para poder copiar esses objetos é bem simples, mais uma vez eu vou ativar a nossa ferramenta Snap, selecionamos o pontinho de Vertex, e copiamos para o lado. Então copiei para o lado aqui, vou criar uma quantidade de cópias X, nesse caso aqui, como eu tenho já dois objetos, duas sequências, eu vou criar 16 cópias, ou seja, na verdade 15 cópias, porque a primeira aqui já está pronta, então temos um total de 16, e essa totalidade de 15 cópias vai gerar para mim 32 linhas, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, um total de 32 linhas para a gente. Então clicamos aqui em OK, temos aqui a quantidade de cópias, com essas cópias criadas, agora nós vamos atachar esses modelos, então vou pegar aqui o botão Atach, e vamos atachar um por um, ou eu posso vir aqui em Tatch List, só que eu tenho que ocultar esse plane aqui. Então para poder facilitar mais, eu já vou vir direto aqui no botão, já está aqui no jeito para a gente, podemos atachar aqui em qualquer sequência, não tem problema, e após atachar todas as peças, nós vamos salvar o nosso projeto, eu já salvei aqui o nome como vaso.max, para poder facilitar, e salvem o projeto, porque a partir de agora, é muito grande o risco do Max travar. Então feito isso, agora vamos selecionar todos os pontos de vértices, então selecionamos todos os pontinhos, vamos soldar novamente através do Velds, inclusive eu vou utilizar o Velds Settings, para a gente poder ver aqui o resultado, antes nós tínhamos 816, 816 pontos de vértices, e agora nós temos um total de 756, clicamos em OK, e todos os pontinhos foram unificados, agora eu percebo aqui que a borda, está somente em volta do nosso modelo. Feito isso, eu já vou selecionar toda essa borda, através do atalho CTRL Vertex, e ele vai selecionar a borda para a gente, posso sair da edição, e vamos criar as próximas cópias, então tenho que achar aqui uma posição melhor, para poder criar a próxima cópia, acredito que aqui já dê, para a gente poder criar a próxima cópia, selecionamos mais uma vez, através da ferramenta Snap, vamos pegar aqui o Select and Move, e agora criamos uma cópia novamente, então vou criar aqui mais uma cópia, nessa cópia aqui, observem que ele não preenche esse espaço, então fica aqui um vazio, eu acredito aqui que não vai dar certo, então vou fazer até o seguinte, vou mudar aqui o nosso plano, vamos selecionar toda essa parte aqui da frente, do nosso objeto, veja que selecionamos tudo, excluímos, excluí toda essa parte, e agora eu vou criar uma nova cópia, vamos escolher aqui uma posição melhor, mais uma vez aqui, posicionei melhor a câmera, e agora eu criei uma nova cópia, um pouquinho aqui na diagonal, veja que ela vai dar o encaixe certinho aqui no meio, clicamos em Copy, para poder criar essa sequência de cópias, e vejo que nessa sequência aqui, eu vou salvar mais uma vez o projeto, para poder atachar, então atachamos, até aqui não ocorreu nenhum travamento, nenhum erro, selecionamos os pontinhos de vértice da borda, vou selecionar todos eles agora, e soldamos, e agora eu vou criar mais uma cópia, então na próxima cópia eu faço o mesmo procedimento, vamos selecionar primeiro aqui, todos os pontos de vértice das bordas, criamos mais uma cópia, agora aqui para cima, então veja que a próxima cópia, ela já vai dar uma sequência perfeita, e eu vou escolher aqui um número X, posso começar aqui com 16 cópias no total, clicamos aqui em OK, e vamos ver como que está a nossa superfície agora, próximo passo, salvamos o projeto para não travar, e atachamos todos esses modelos aqui, inclusive eu vou isolar eles, para poder ficar mais fácil, então atachamos aqui através do botão, em Tatch List, atachamos todas as peças, e agora vamos soldar todos os pontinhos de vértice, então salvamos o projeto mais uma vez, parece um pouco chato, essa questão de salvar, mas é importante para o projeto não travar, e soldamos todas as peças, aqui a nossa superfície está praticamente pronta, falta aqui alguns detalhes, o primeiro detalhe agora que eu vou corrigir, é a posição, eu quero que ela fique de pé, então selecionamos toda a superfície, rotacionamos um total de 90 graus, então vou apertar o botão A aqui, para poder ativar o snap de 5 em 5 graus, e veja que eu rotacionei aqui um total de 90 graus, rotacionado a nossa peça, agora eu vou centralizar o ponto pivô, vamos para isso aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only, Center To Objects, com o nosso pivô centralizado, eu vou aplicar agora um modificador, então vamos vir aqui em Modify List, selecionamos o modificador do tipo Band, e agora alteramos o ângulo, quando eu altero o ângulo, observe que o meu modelo, ele vai gerar aqui um formato, do qual eu não quero, eu quero fazer algo mais cilíndrico, então vou escolher um eixo diferente, temos o eixo Y e o eixo X, no eixo X aparentemente vai funcionar, nesse caso aqui ele se transformou em um leque, só que eu quero transformar ele em um cilindro, então vamos mudar a direção, vou colocar aqui em menos 90 graus, e vejam que a direção já vai formar para mim certinho, feito isso vamos aumentar o ângulo, vou deixar o ângulo aqui acima de 360 graus, para que as peças se encaixem perfeitamente, então temos aqui um encaixe praticamente perfeito, vou só aumentar aqui o valor para 365,65, aqui vai dar certinho, convertemos com o MediTable Poly, soldamos mais uma vez os pontinhos de vértice, o mesmo procedimento que nós já fizemos várias vezes, salvamos o nosso projeto, clicando no botão Save, e a partir de agora, nós vamos começar a utilizar os nossos modificadores, para brincar um pouquinho com essa superfície, lembrando que o nosso resultado está logo aqui, nós temos esse formato aqui do qual nós queremos criar, só que antes, como eu falei para vocês, eu quero brincar um pouquinho, então o primeiro passo aqui é centralizar o ponto pivô, que ele está aqui do lado, eu quero deixar ele bem no centro do meu objeto, então vamos centralizar aqui primeiro, através da hierarquia, como nós já vimos, agora selecionamos os modificadores, a lista completa de modificadores, e eu vou começar aqui brincando com o modificador Taper, então vamos pegar aqui o Taper, no modificador Taper, eu altero o Amalf, então vejo que o Taper, ele vai criar aqui um efeito cônico, porém além do cone, ele também cria uma curva, então vejo que a curva, ele já faz algo parecido para a gente, então aqui eu já posso criar, por exemplo, um abajur, podemos criar aqui, algum formato de estrutura, que lembra um pouco a parte de arquitetura, então vou alterar aqui, só para vocês verem que, através da curva, nós alteramos bastante o nosso formato, botão F4, eu consigo visualizar aqui o efeito, então tenho esse efeito aqui de superfície, que por enquanto ainda não está 100%, temos aqui o formato de simetria, simetria está aplicada no eixo Z, vou aplicar no eixo Y, vejo que vai mudar o formato, o eixo X, e agora eu acho que vale a pena vocês brincarem aqui, com esse modificador, que é o modificador Taper, que é um modificador bem interessante, feito aqui a modificação através do Taper, agora eu vou tirar aqui, eu vou apagar o Taper, vamos agora no modificador do tipo Twist, vamos dar aqui um Twist, agora para ver o que vai acontecer, o Twist, para quem não está vendo, ele cria aqui uma torção no nosso objeto, e esse Twist, ele pode ser feito aqui em vários ângulos, então posso criar aqui algumas peças decorativas de arte, vejo que cria uma peça bem diferente aqui para a gente, vamos voltar aqui o Twist, só para ver ele acontecendo, no eixo Y também, e no eixo Z, o Twist é o que nós já conhecemos bem, apagamos o Twist, deixe-me ver aqui algum outro modificador, que eu possa mostrar para vocês, temos aqui o modificador Shell, o modificador Shell, ele vai criar a malha interna, se vocês quiserem criar o efeito de espessura, nós temos aqui o modificador Shell, que vai criar como se fosse a parte de dentro, do nosso modelo, vamos para o próximo modificador agora, temos aqui o modificador Sphere Phi, esse modificador aqui é bem legal, veja que ele vai criar um efeito esférico no nosso modelo, vou reduzir aqui o Sphere Phi, ele vai deixar bem abaulado aqui, como vocês podem ver, como se inflasse mesmo o modelo, apagamos o Sphere Phi, vamos para o próximo modificador, e o que eu estou fazendo aqui na verdade, é só mostrando para vocês, que existem várias possibilidades, de você mudar o seu objeto padrão, desde que ele tenha uma malha, então a malha aqui, ela possibilita isso, vejam que eu vou mudar mais uma vez, vou alterar aqui agora o Noise, vou deixar o Noise no eixo Z, para vocês verem, e o Noise no eixo Z, alteramos bastante aqui o valor, vai distorcer o nosso objeto, em Scaler eu consigo deixar aqui menor o Noise, e vamos ativar aqui a animação agora do Noise, para vocês verem o nosso objeto, com animação de superfície, ativando o Noise aqui em outra direção, vou pegar aqui o eixo Y agora, vamos fazer mais uma vez aqui a animação, e o objeto vai ficar aqui, com uma forma bem orgânica também, bem legal aqui para a gente poder brincar, bom, já vimos aqui as possibilidades, vocês viram que dá para fazer qualquer coisa, na verdade, eu vou voltar aqui no modificador Editable Poly, e vou só finalizar essa base aqui, para poder finalizar a base, eu vou retificar essa borda, então vamos aqui no Planar, ou Make Planar no eixo Z, e assim ele vai planificar essa base, lá na parte de cima, eu vou criar aqui mais uma borda, e vou aplicar um Make Planar no eixo Z também, deixando aqui bem próximo, então temos esse formato, e agora eu vou aplicar um último modificador, que é um modificador que vocês já conhecem bem, que é o FFD 3x3, então aplicamos o FFD 3x3, Control Points, selecionamos os pontos de controle aqui do meio, vamos selecionar a base agora, selecionamos os pontos de controle do topo, e mais uma vez lembrando, que vocês não precisam ficar retidos, da somente essa forma, vocês podem brincar aqui com os modificadores, fazer alterações aqui variadas, e se caso vocês não gostarem, das alterações de superfície, dá um Reset aqui, que ele vai restaurar a propriedade padrão, então mais uma vez aqui, alterando os Control Points, vamos aumentar os Control Points, reduzimos o Control Points do topo aqui, vou descer aqui um pouquinho, esses Control Points, só para brincar com vocês, para vocês verem que, dá para formar mais algumas coisas, vamos aumentar aqui a distância também, vou pegar esse ponto de controle do meio, e vou jogar para baixo aqui, para vocês verem que, ainda assim, há muita possibilidade, para a gente poder brincar, mas para finalizar esse modelo, vamos fechar aqui o nosso resultado, vamos deixar aqui no formato, que nós temos na nossa imagem, vou criar aqui um Plane também, então já vou adicionar aqui um modificador acima, do tipo Edit Poly, fechamos essa base aqui, só para finalizar o formato do nosso modelo, então aqui eu vou dar um Collapse, vejam que o Collapse, ele vai fechar para a gente, exatamente, eu vou fechar aqui o restante dele, que falta, então selecionamos essa borda, vamos fechar essa borda aqui também, a borda pode ser fechada com Collapse mesmo, então damos um Collapse, perfeito, aqui como vocês podem notar, a superfície aqui, ela já está bem definida, aqui eu também pausei o vídeo rapidamente, e selecionei um por um, uma por uma dessas Eds, inclusive aqui faltou uma, então já vou aplicar aqui um Looping, e vou chanfrar, da mesma forma que eu fiz com as outras, chanfrei todas elas, e após chanfrar, eu vou aplicar um Turbo Smooth, só para ver o resultado, então aplicamos um Turbo Smooth, vou habilitar a opção Isoline Display, e vamos ver aqui, que a superfície já está bem próxima, daquilo que nós queremos, aqui cabe algumas deformações, cabe contabilizar, quantos pontinhos desses que eu tenho, para poder formar um objeto mais próximo possível, dessa superfície, mas eu vou deixar com vocês, vou passar a bola para vocês agora, para que vocês façam algo, muito melhor do que nós vimos nessa videoaula, aproveitando sobre essa questão, de fazer algo melhor, eu vou mostrar algumas sugestões, aqui que eu separei, então temos uma pastinha chamada Ideias, e nessa pasta, eu separei aqui, alguns principais modelos, que possuem a mesma característica, que nós vimos nessa videoaula, então vou pegar aqui o primeiro vaso, vocês já de cara, já sabem como que faz essa modelagem, só de vocês terem aprendido, tudo que nós vimos nessa aula, no próximo vaso, nós temos um vaso mais geométrico, porém a aplicação é a mesma, vocês vão perceber, que temos alguns triângulos, esses triângulos, eles vão repetir, em volta aqui do objeto, no próximo vaso, nós temos essa mesma repetição acontecendo, porém um pouco mais rústico, um pouco mais, com algumas quinas suavizadas, temos esse terceiro ou quarto exemplo, aqui no caso, temos esse quinto exemplo, então separei aqui, vários exemplos, para vocês criarem, vocês podem escolher, um desses modelos, ou até todos os modelos, se vocês tiverem tempo, e quiserem fazer, e como vocês podem notar, tudo que nós aprendemos nessa aula, pode ser perfeitamente aplicado, nesses modelos, esse vaso aqui, se você olhar para a superfície dele, você já sabe, qual modificador, que você vai utilizar, provavelmente, se você assistiu, essa videoaula, na íntegra, você já sabe, exatamente, qual modificador, que você vai usar, nessa superfície, e assim, a mesma aplicação, que vale para todos, os modelos, então vou deixar, um pedido aqui, agora é um pedido, de professor, de quem está ensinando, eu vou fazer um pedido, para você, que acompanhou, toda a nossa videoaula, faça um desses modelos, qualquer um, que você quiser, vá lá no nosso site, baixe a imagem, faça um modelo, em formato 3D, se quiser fazer, uma composição, uma renderização, fica a seu critério, e poste, lá nas redes sociais, com a hashtag, tutoriais, GFX Total, e assim, eu vou verificar, as suas imagens, e vou, até mesmo, dar a minha opinião, se você fez, do modo correto, eu vou parabenizar, mas se você fez errado, eu vou puxar a orelha, e como professor, eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz, quando eu vejo, que meus alunos, estão aprendendo, então significa, que se você postar, um desses modelos, apenas, fazendo da forma correta, para mim, já vai valer o mundo, então faça isso, se você puder, se você tiver um tempinho, crie um desses modelos, poste lá na rede social, com a hashtag, tutoriais, GFX Total, e eu vou deixar, o meu enorme, agradecimento para você, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e até o próximo encontro, aqui no site, GFX Total. GFX Total. Legenda Adriana Zanotto